Música Final de ano chegando, as férias começam a apontar por aí e a gente tem que estar com a boca em dia. Doutor Márcio Wagner, aqui do Espaço Mesoclínica, vai nos dar algumas orientações para esse final de ano. Quem precisa fazer alguma coisa, ainda dá tempo, doutor, para não sofrer na séria, não é? Não, Carmen, é assim, ainda dá tempo para ficar com a dentadura em dia para o final do ano, certo? O que é fundamental? Todas as pessoas precisam sempre fazer consultas periódicas, isso independente se a pessoa tem ou não tem. Uma vez por ano ou de seis em seis meses? O ideal é sempre de seis em seis meses, certo? Mas vamos lá, a pessoa quer fazer uma reabilitação, quer dar uma mexida no sorriso dela. Primeiramente, então, ela marca uma avaliação, nós vamos discutir o caso dela, quais são os anseios dela e vamos lá. Vamos determinar o nosso plano de tratamento. Primeiramente, a gente sempre começa fazendo um bom clareamento. Para quê? Para reavivar a cor dos dentes, para dar um up, para melhorar bastante a qualidade. Para restar o bronzeado. Exatamente, né? Daí nós vamos avaliar assim, a pessoa tem ou não necessidades protéticas. Ok, ela tem necessidades protéticas. Então, vamos ver a situação. A situação é para a faceta, é para a coroa, é para implante, é para a ponte móvel, é para a ponte fixa, é para a dentadura. Então, nós temos uma gama muito grande de artefatos odontológicos para reabilitar o sorriso. Tem tratamentos que são mais simples, não seria a palavra correta. Tratamentos que são mais rápidos de serem executados, que nem o clareamento e as facetas e as lentes de contato. Então, esse é um tratamento que a gente consegue, de uma consulta para outra, já devolver a saúde para a pessoa. Quando nós falamos em termos de próteses, a gente tem que avaliar qual é a necessidade da pessoa, a extensão do trabalho protético, para fazer todo o planejamento em cima. O que a gente pode dizer? Ainda dá tempo para ficar zero quilômetro para Natal e Ano Novo. Independente da reabilitação. É importante também que, às vezes, assim, chega a final do ano, o tempo voa. Voa. Então, a pessoa já começa a pensar em Natal, começa a pensar em Riveillon, começa a pensar em férias. E, às vezes, fica aquele detalhezinho incomodando que estoura as vezes. Vai doer bem quando a gente está na praia, ou quando você está em outro país, sempre vai aparecendo. Sempre vai aparecendo. Até pela mudança, eu acho. Às vezes, a questão da mudança de clima, de temperatura, pode ressaltar alguma sensibilidade, alguma coisa. Então, sempre é importante fazer uma avaliação manuciosa. Tem uma sensibilidade? Vamos tratar a sensibilidade. Problema de cárie, problema de canal, vamos tratar, vamos deixar tudo zerado para o final de ano. Às vezes, acontece também das pessoas quererem dar uma repaginada e elas não sabem, assim, ah, o que é ideal? É fazer uma faceta? É fazer uma coroa? O que é uma faceta? O que é uma coroa? Então, às vezes, nessa consulta de avaliação, a gente discute todos esses detalhes. Porque as pessoas, às vezes, perguntam o que é melhor. Uma faceta ou uma coroa? Daí eu respondo da seguinte maneira. Quando corretamente indicado, os dois têm a mesma durabilidade, têm o mesmo resultado estético e têm a mesma longevidade. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande de casos clínicos aqui no consultório, que a gente registra também com autorização das pessoas, né? Então, assim, a pessoa vem, tem dúvida. Então, nós podemos mostrar, olha, isso é uma faceta, isso é uma coroa. E a gente consegue diluir todas essas dúvidas para fazer o melhor tratamento para a pessoa. E a pessoa entrar o próximo ano feliz da vida e com muita dignidade, né? Porque vocês devolverem o sorriso para a pessoa, é tudo dar dignidade para ela, né? Com certeza, com certeza. O sorriso, assim, a saúde começa pela boca. Com certeza. E o sorriso, ele abre portas lá fora, né? Então, assim, a pessoa muda a autoestima dela, é uma satisfação muito grande. Então, sorrir faz parte do nosso dia a dia e nós temos que preservar ao máximo o nosso sorriso. É, trabalhando com essas prevenções, não é? Exatamente. É isso aí, gente. O final de ano chegando e a gente tem que se preparar para entrar o próximo ano sorrindo e muito. e não ter nenhuma surpresa na hora das férias. Aproveitar, né? E descansar. Com certeza, de sua hora. Obrigada por hoje, viu, doutor Marcio? Eu que agradeço. Doutor Marcio Wagner atende aqui no Espaço Mesoclínica, que é esse espaço que já está há tantos anos no mercado da URJ. Semana que vem a gente volta direto aqui no Espaço Mesoclínica.